E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco e em xadrisco. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que o aberto do Brasil Caiobá segue em brasas, é pegando fogo. Hoje eu vou trazer a partida mais marcante da rodada número 3, jogada entre eles, olha lá, Juliana Teral, esta guerreira do nosso xadrez brasileiro, contra o terrível grande mestre perigosíssimo Iago Santiago. E eu aviso, nessa partida, o Iago foi pra cima, mas foi com um ataque tremendo no flanco do rei. Rafaelito, e o que aconteceu? Pois então, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que o aberto do Brasil sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas, Estela, Juliana Teral, contra o grande mestre Iago Santiago. E fica de olho nesta peleia. A Teral jogou com o peão rei, favorito de Bob Fischer. E tá lá, o Iago é um especialista na francesa. A Teral joga a variante Itarra e agora o Iago escolhe essa subvariante da francesa com A6. Uma das ideias de meio jogo é jogar B5 e solucionar um pouco do problema do bispo mau da francesa. O bispo fica trancado dentro da estrutura. Aqui, os dois jogadores vão botando as peças em jogo de maneira muito natural. As pretas começam a pressionar D4, desenvolvem as peças e esse é o momento marcante. Porque aqui o Iago jogou G5, mas que é um lance que deixa claríssima a intenção nessa partida. Jogar pra Damat. Pôs G5 com a ideia de G4, H5, H4, um ataque pra cima da Teral. A Juliana, nesse momento, segurou a casa de G4 e agora é como diz o Leitão. E como já diria Divoretsk também, quem diz A tem que dizer B. Pá, jogou H5, o Iago com a ideia de G4. Nessa posição, a Juliana começou a trazer umas peças pra defender o rei dela um pouco mais. O Iago aproveita esse momento e segue o desenvolvimento aqui pelo flanco da dama. E nessa posição ele jogou G4. Pá! Isso aqui dá muito medo, abrindo linha, sacrificando peões pra cima do rei das brancas. A Teral jogou o que tinha que jogar, tomou em G4. E o Iago, ele pode retomar aqui já abrindo a coluna H, mas ele joga diferente. Ele joga H4 com o plano de H3 e depois dessa retomada ele abre a coluna H e deixa a torre mais ativa. Nessa posição, a Teral jogou com F4, reagindo também aqui no flanco do rei. Pode trazer até a intenção de jogar F5 e virou pau e pedra, fim do caminho. O Iago, nesse momento, ele segue o desenvolvimento pelo flanco da dama. Olha lá, passou a dama. A Teral passou o bispo. Roque grande, outro lance que assusta muito. Porque agora a torre que tava lá em A8 já vem pra G8 com perspectivas de ataque também contra o rei das brancas. A Juliana aqui traz mais uma peça pra defender a posição dela. O Iago sente que tem tempos aqui, então ele faz um lance profilático rei B8 e a Teral aproveita o momento pra tentar uma reação agora no flanco da dama, que é onde tá o rei do Iago. Então ela prepara a ideia de B4. Se tu fechar tudo, eu jogo com A4 e consigo abrir a coluna A. Então o Iago aqui, mais uma vez, fez um lance muito fino de defesa. Olha lá, jogou C4. Defendendo o B4 das brancas. E agora tá claríssimo. A Teral passa o cavalo pro E3. Agora o Iago começa a trazer as peças pro flanco do rei. E aqui a Teral começa a reagir. Ela acertou um lance muito bom nesse momento, que é G5. Que traz uma ideia de mostrar que o peão de H4 pode ser um alvo aqui da posição das pretas. Rafael, como foi isso? Fica de olho na sequência. O Iago percebeu e jogou H3 rápido. Com o plano que se tu tomar, a torre tá entrando e a outra torre tá vindo pra coluna H também. Uma dobradinha assustadora. Então a Juliana jogou G3 aqui. E o que ela tá dizendo e argumentando é que o peão de H3 pode acabar caindo no meio-jogo. Será, Rafaelito? Fica de olho nessa sequência. Agora, cavalo B6. A Juliana nesse momento passou o cavalo pra G4. Um plano muito fino de bloquear aqui a coluna H. E olha lá. Realmente, o peão de H3 pode acabar ficando fraco. O Iago jogou a 5. Vejam que ele já tá preparando também uma ruptura aqui no flanco da dama. Agora, cavalo H6. E esse lance não só bloqueia a defesa do peão de H3, como cria uma ameaça também no peão de F7. O grande mestre brasileiro defendeu com a dama. Voltou o bispo. Ficou de olho aqui. Ateral já tinha tudo calculado. Apoiou o cavalo na casa de H6. Trouxe a dama pro flanco do rei. E bispo E3. Que é outro lance muito fino da Juliana Ateral. Rafael, qual a ideia? Ela tá liberando a casa de F2 pro rei pra trazer a torre pra H1 e realmente ganhar o peãozinho de H3. Será possível? Nesse momento, o Iago começa a tentar trazer as peças dele. Olha lá. O bispo ainda tá meio trancado aqui. Rei F2 iniciando o plano de torre H1. E agora o Iago trocou aqui em H6. Bispo D7. E agora a torre H1. E não tem jeito. Vai cair o peãozinho de H3. E agora, partida tensa. Muito, muito interessante. Rei C7. O Iago já começa a perspectiva de realmente abrir o flanco da dama. Ateral tomou o peão de H3. Ou seja, o plano do Ateral foi muito fino. E nessa posição, B4. E o Iago, que é um jogador de ataque, abre agora mais do flanco da dama. Aqui a posição começa a pegar uma temperatura terrível. Ateral joga bispo H5. Agora ameaçando tomar o peãozinho de F7. Aqui, primeiro veio a tomada em A3. Torre por. E agora o lance torre F8 lá. Segurando em F7. E olha o plano que a Ateral vai botar nesse momento. Outra ideia muito fina. Ela jogou G4. Rafael, qual a ideia desse plano? Como a Juliana Ateral acabou ficando com peões a mais aqui no flanco do rei. Ela vai tentar passar um peão. Ela quer jogar o lance F5. Que é uma ideia muito refinada. O Iago, nesse momento, jogou o lance rei B7. Botando o rei numa casa um pouco mais segura. E F5 foi jogado avançando a peonada. Agora, bispo E8. Dama C2. Esse lance também é muito refinado. A Juliana tá de olho na casa de G6. Então ela quer jogar o lance F6. E depois G6. E começar a criar peões passados aqui. O Iago trouxe a torre pra H8. F6. Tira a dama. E pá! G6. A Juliana foi nesse plano. Avançando a peonada. Tá ameaçando o G7. Não tem como permitir isso. Porque senão eu tô promovendo em G8. Com o cavalo apoiando. Então o Iago tomou. A Juliana retomou. E aqui não tem opções. O Iago precisa, de alguma maneira, buscar contra-jogo. E ele aqui sacrifica uma peça com muita energia pra buscar contra-jogo. Cavalo por E5 tá no tabuleiro. Aia! Que partida! Ateral. Aceitou o sacrifício. Dama por. Agora a dama das pretas tá muito ativa. A Juliana jogou G5. Segue firme no plano dela. Que é os peões passados no flanco do rei. Trocaram aqui em G6. E agora o Iago jogou com D4. Sacrificando mais peões. Com o único objetivo de atacar o rei das brancas que tá no centro do tabuleiro. A Juliana tomou de peão. Atacou a dama. Agora a dama B4. Olha lá. Quer dizer, dama B5. De olho no peão de B2. E aqui a Ateral precisa defender essa invasão. Então ela jogou um cheque intermediário. Torre D5. E voltou o bispo pra zaga. Observem que os peões daqui a pouco tão andando mais. Segurou aqui o peãozinho de B2 na ponta dos dedos. Rei A6 descravando a torre de D5. E nessa posição. G6. E é, como a gente já sabe. Um peão passar tem alma e vida. E os peões da Juliana tão a duas da promoção. O Iago começa uma reação agora aqui pela coluna D. G7 a uma da promoção. E o Iago. Toma em D4. Agora contra-atacando a dama da Juliana. E aqui a Juliana falou. Calma lá. Tô com o peão a uma da promoção. Então ela sacrifica a dama. Ganhando uma torre. Porque agora ela promove uma nova dama. E nessa posição. A Juliana aqui tem o quê? Uma peça e uma torre de vantagem. Mas o problema é que o rei ainda tá no centro do tabuleiro. Então nesse momento. Foi jogado aqui o lance de torre D1. Você sabe que o Iago tem a ideia de C3. E começa a atacar esse rei. Então a Juliana começa a trazer a dama pras águas. Ela já oferta a troca das damas. Segura também o bispo que tava sendo ameaçado. Agora cavalo D5. Recusando a troca. E aqui a Juliana acerta outra ideia muito fina. Ela tem material a mais. Cavalo e torre de vantagem. Então ela devolve um pouco do material. Pra esfriar um pouco da posição. Ela toma em A5. Que é o lance muito fino. O Iago toma de rei. Agora essa torre que ainda não tava jogando. Passa pro ataque. E quando o rei sai. Ela joga esse cheque bispo E3 muito bom. Porque se o Iago devolver material. O rei dele tá exposto. Quem tá atacando aqui é as brancas. Então ele mantém o cavalo na partida. Só atirando o rei do cheque. E agora a dama E5. Olha lá. Ameaça é tomar em E6. O rei das pretas tá extremamente exposto. O Iago joga esse lance pra manter a tensão. Olha lá. Ele sacrifica uma peça. Porque se tu tomar em E6 direto. Ele volta a torre. E defende o cavalo. E defende o cheque. Então aqui a Juliana tomou o cavalo mesmo. E agora o Iago joga a torre F1. E a ideia dele é. Ele sacrifica a torre. A Juliana tomou. Só que agora ele joga o lance C3. Olha lá. E tá preparando pra tomar o peão de B2. Com o cheque. Descoberto. E promover o peão em B1. Não fosse o refinamento da trama. Que ela encontrou a linha fina. Que é rei E1. E esse lance é tão forte. E tão terrível. Que aqui o grande mestre Iago fez o que? Abandonou esta partida mil. Dois mil. Três mil graus. Uma partida muito boa. Agora. Mas Rafael. E por que que abandonou? Porque aqui a Juliana lateral tem muito material a mais. Então se tu jogar o plano de tomar em B2 pra promover. Tá caindo aqui o peão em E6 com o cheque. E aqui tu vai levar mate. Porque por exemplo eu tiro o rei do cheque. Eu entro com a torre. Se tu tira o rei. Pá. Mates com tomates. Fim de jogo. E tá no ar. A precisão desta peleia. Observem lá. Ateral fez aqui 93.1 de pressão. Uma pressão altíssima. Uma verdadeira máquina do nosso xadrez brasileiro. Contra 86.2 do Iago. Uma pressão super alta também. Agora é importante ressaltar. Que o Iago não teve um erro grave. Uma chance perdida. Uma gafe muito forte. Não. O plano. É que acabou sendo mais arriscado. E ateral acertou muito lance fino. Agora. Rafael. E os resultados atualizados. Estão no ar. Olha lá. O Fier. Segue na liderança. 3 em 3. Ali ó. O Neuris vem na segunda. Temos ali o Cevai. Natan Filgueiras também fez um torneiaço. Júlia lateral. Na ponta do torneio. E temos ali o Mena Barreto. O Mena Barreto que ontem teve um destaque. E empatou contra o Eudebes. O torneio segue pegando fogo. Se tu gostou da análise. Da notícia. E tá curtindo a cobertura. Não esquece do likezão. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.